Música 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 Eu não vou dar uma olhada, eu não vou dar uma olhada. Eles prenderam o carro Mas não deixei Gente 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 Pelo amor Eu Que basicamente é um zíper de alfubro Que faz com que eu tenha descendo peso Então eu comprei essa camada aqui É tipo Então eu querofoncer É tipo Eu deixo-me junto e outros Para ficar eles Até учer Lники Professor 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou? Do you feel the need for speed? This is NASCAR Legend Speedy Delta and I'm ready to get your heart out of neutral. No hinge. O que é que você acha de se virar? Carpa zero. Adivinharem que carro é esse? Gente, não tem esse carro aqui? Ele? Tá dele com a arma da policia. Que busterão. A arma da policia. A arma da policia. Ou seja, eu queria pegar o carro. A gente já está indo com o pão do cavaleiro de fora O rapado, rapado A gente vê que está indo com a cor Pai, 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 Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai!